Olá, boa noite. Outro olhar sobre a vida. Na semana da conscientização sobre o autismo, o panorama mostra a realidade das pessoas que vivem com esse tipo de distúrbio neurológico. Veja também o que muda no comércio de pneus após a exigência de classificação do Inmetro. Chuva prejudica a colheita de soja no norte do estado. Apenas 10 municípios gaúchos concentram 60% da poluição industrial do Rio Grande do Sul. E saiba como está a classificação da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Mudança nas regras para a venda de pneus de automóveis. Agora, todos os modelos devem ter etiqueta de eficiência do Inmetro. A exigência entrou em vigor neste mês. Na hora de escolher um pneu, a maioria dos consumidores avalia quesitos como preço e durabilidade. Mas as diferenças entre os produtos vão muito além. Você sabia que tem modelos de pneu que ajudam a reduzir o consumo de combustível? Essa eu não sabia ainda. Às vezes eu troco, os da frente passo para trás, porque eles comem por dentro e aí há um consumo maior de combustível, né? Mas que tem pneu próprio para isso, eu não sabia. Nós temos hoje os modelos de pneus que têm uma menor aderência ao rolamento. E são pneus que vêm com mais sílica. E isso, quanto menor a aderência, menor o consumo de combustível. A quanto pode chegar a economia de combustível? Em alguns casos, chega até de 3% a 5%. Agora, a informação sobre o consumo de combustível deve aparecer na etiqueta do pneu. É obrigatório. Quanto mais eficiente o produto, maior a nota dada pelo Inmetro, que varia de A a G. É um sistema parecido com o utilizado para medir a eficiência energética dos eletrodomésticos. Demorou o Inmetro fazer isso, né? Demorou porque quantos anos o Inmetro está no mercado cobrando qualidade em tudo que é coisa? Principalmente brinquedos, segurança para criança. Por que não pode ter para nós uma segurança no automóvel, né? Na etiqueta, os fabricantes também devem informar quanto barulho os pneus fazem ao rodar e como se comportam na água, o que pode reduzir o risco de aquaplanagem, por exemplo. É mais informação chegando ao cliente. Novidade que agradou os motoristas. Todo e qualquer produto que tenha informações para o cliente é sempre fundamental na hora de fazer a compra, de fazer a opção, até porque são inúmeras marcas no mercado de pneus. Então, quanto maiores informações, melhor a tua opção. Esta loja já renovou o estoque. Está tudo devidamente etiquetado. E garante que comprar um produto com boa nota do Inmetro não sai assim tão caro. O carro de passeio é em torno de R$ 30,00 por pneu, pegada da letra C para a letra F. Então, é um valor bem, baixo valor até pelo desempenho que ele te proporciona ao cliente. Apesar da estiagem em algumas regiões, duas culturas agrícolas importantes para a economia gaúcha não devem apresentar as perdas esperadas para esta safra. O milho, por exemplo, completa ainda mais tempo, completa quase 80% da área colhida. E a soja, 20%. Segundo a Emater, a realidade positiva se dá pela regularidade das chuvas na maior parte do estado. É o caso dos vales do Taquari e do Caí, onde a colheita está adiantada e o rendimento por hectare tem surpreendido. A reportagem é da TV Univates. Nos vales do Taquari e Caí, o percentual de milho colhido atinge cerca de 70%. Já a soja chega a 60%. Segundo o engenheiro agrônomo da Emater, os dados registrados estão dentro da média. Agora vai dar uma atrasadinha em função das últimas chuvas, né? Nós temos previsão de chuva também até amanhã, pelo menos. E precisa uns dois dias de sol aí para o pessoal poder voltar para as lavouras e continuar a colheita. Mas ela iniciou o milho em dezembro, colheita de milho-grão, e deve estar encerrando agora em abril. E soja, algumas áreas, final de janeiro, a maior parte se concentrou agora em março, né? E também está para encerrar em uma, duas semanas, encerra a colheita da soja. No Vale do Taquari e Vale do Caí, o milho sofreu no início da safra com o ataque de lagartas. Já a soja não teve problemas. O nível da população da praga não atingiu o nível de dano econômico. Então foi relativamente tranquilo. Para o engenheiro agrônomo, a colheita apresenta bons rendimentos. Agora, os agricultores se preparam para o plantio de pastagens. O milho-grão na região de abrangência do regional de Lajado, da Emater, são 33 mil hectares e o rendimento esperado médio é em torno de 98 sacos por hectare. A soja, nós temos 14 mil hectares e o rendimento médio esperado é 58 sacos por hectare. É uma média boa para um ano que era previsto seca, né? Na verdade, o volume de chuva foi um pouco menor, mas ela foi relativamente bem distribuída, né? Então acabou não afetando muito o rendimento nem do milho nem da soja na região aqui, né? E a chuva, que colaborou em muitas regiões, prejudicou outras. Em Erechim, na região norte, somente na semana passada choveu o esperado para o mês inteiro. Além do atraso na colheita, alguns agricultores já contabilizam as perdas. Todos os detalhes na reportagem da TV Bom Dia. A previsão do tempo pode não ser a maior amiga dos agricultores nesta semana, especialmente para quem deseja colher as lavouras de soja. A última semana foi de muita chuva e nenhuma máquina pôde trabalhar nas lavouras. O produtor, Diego Tchapla, da linha Batistela, em Erechim, diz que a perda prevista já bate a casa dos 20%. Atrasou bastante. A nossa soja já estaria colhida. Colhemos aproximadamente 30%. Começamos a colher. O restante está na lavoura. Muita chuva atrapalhou. Na última semana, segundo os produtores rurais, foi registrado cerca de 160 milímetros de precipitação de chuvas. Lembrando que abril é o mês com a maior média de chuva em todo o estado. Uma massa de ar seco avança pelo estado nesta quarta-feira e o tempo fica instável novamente em algumas regiões. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, porque o tempo vai ter predomínio do sol apenas no oeste do estado. As demais áreas têm instabilidade em todas as regiões. Regiões centro e sul, a previsão é de sol e chuva rápida a qualquer hora do dia. Já no leste e norte do estado, a quarta-feira vai ser de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva já a partir da tarde. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, o dia começa com 18 graus e a máxima atinge os 27. Em Uruguaiana, as temperaturas seguem altas, com mínima de 17 e máxima chegando aos 30 graus. Em Rio Grande, temperaturas ficam amenas, com mínima de 17 e máxima de 25 graus. E ainda hoje, veja como está a tabela de classificação na divisão de acesso do gauchão. E depois do intervalo, o exemplo de uma escola que trabalha com educação inclusiva para autistas. A frota das novas viaturas adquiridas pela Brigada Militar já começou a ser distribuída no interior do estado. No Vale do Taquari, três veículos vão auxiliar os trabalhos de policiamento ostensivo na região. A reportagem é da nossa parceira, TV Univates. O Vale do Taquari recebeu três novas viaturas e armas de calibre grosso. Um Corolla para Estrela e dois para Lajado. Investimento necessário, que agora vai ajudar no policiamento ostensivo da região. Nas cidades maiores, nós temos efetivo 24 horas. Então, são pelo menos quatro motoristas que se revezam dirigindo o mesmo veículo. Então, a tendência de ter que fazer uma manutenção é grande e a quilometragem também é excessiva. Então, sempre que a gente consegue renovar a frota, ainda mais com veículos potentes, como os Corollas que estão vindo, a gente comemora, é óbvio, porque os nossos policiais ficam com uma ferramenta melhor para o seu trabalho. Na região, além dos equipamentos, falta efetivo. Nesta sexta-feira, a formatura é de cerca de 500 novos militares para a Brigada Militar. A expectativa é que alguns venham para o vale. E o comando está, então, estudando quais são os locais que mais necessitam que, de imediato, esses policiais sejam alocados. Então, nós também estamos na expectativa, já fizemos nossos estudos e encaminhamos solicitando a vinda de policiais para cá. 60% da poluição industrial do Rio Grande do Sul está concentrada em apenas 10 municípios. A maioria aqui na região metropolitana e também na Serra. É o que mostra um estudo da Fundação de Economia e Estatística. Em 2015, quase metade dos municípios gaúchos dependiam de indústrias com alto potencial poluidor. Em cerca de 45%, o risco ambiental era médio. E apenas 5% possuíam indústrias com baixo risco ambiental. Esses são resultados da pesquisa da FEE, que mediu o potencial poluidor da atividade industrial nos municípios e também o quanto cada um representa para o Estado. Quase 60% do volume de produção poluidora ficou concentrado em apenas 10 municípios. Seis deles, localizados na região metropolitana de Porto Alegre e na Serra. O município que permaneceu em todo o período em primeiro lugar é Canoas. Dado o volume de produção dele, também pelo aspecto de concentrar indústrias com alto potencial poluidor. Porto Alegre também se mantém no ranking. Os dados dos municípios, mapas interativos e gráficos estão disponíveis em um aplicativo desenvolvido para a pesquisa. E podem ser consultados no site visualiza.fe.che.br Estão abertas até amanhã as inscrições para o curso de qualificação de informática no Centro de Educação Profissional do Pão dos Pobres. As vagas são destinadas a jovens de 15 a 24 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. Os participantes vão receber vale-transporte, lanche, uniforme e material didático. Informações pelo telefone 3433-6970 com o código de área 51. Confira agora um resumo das notícias desta terça-feira. A justiça decretou a prisão preventiva do motorista que atropelou e matou uma senhora de 67 anos no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ele foi detido em flagrante no local do acidente na tarde de ontem. Outras duas pessoas ficaram feridas. A polícia indiciou o condutor do caminhão por homicídio com dolo eventual. Ele estava alcoolizado, não tem carteira de habilitação e já possuía antecedentes criminais. Publicado o decreto que regulamenta o uso do espaço público durante a noite no bairro Cidade Baixa, na capital. Entre as medidas, o texto autoriza a abertura 24 horas de restaurantes que tenham alvará específico. Também possibilita que bares, cafés e lancherias funcionem nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado até as duas da madrugada e nos demais dias até a uma hora. O texto proíbe ainda a reprodução de som em via pública das 10 da noite às 7 da manhã. A Petrobras autorizou a redução de 1,2% no preço da gasolina nas refinarias. Já para o óleo diesel, a redução será de 1,36%. Os novos valores entram em vigor amanhã. Desde junho do ano passado, a estatal acompanha as variações do mercado internacional para determinar o preço interno dos combustíveis. Nós estamos na semana de conscientização sobre o autismo. Por isso, o panorama de hoje mostra um exemplo bem sucedido de educação inclusiva para pessoas que vivem com esse tipo de distúrbio neurológico. Esse menino alegre é o Marcelo, de 10 anos. Ele está na quarta série, na mesma turma desde o jardim. Aos dois aninhos, quando a mãe percebeu o comportamento diferente, escutou explicações que muitos pais costumam receber. Todo mundo dizia, não, ele é filho único, ele é neto único, ele é mimado, por isso que ele não fala. Começava a apontar e foi aqui na escola que ele começou a falar. Assim como o Marcelo, Vitória também demonstrou dificuldade no desenvolvimento da fala. Ela estudou por seis anos em uma escola particular. Nesse período, Cleusa e Gilmar notaram algo comum quando se fala em inclusão. A escola até contava com professor especializado, mas na prática não era esse o profissional que acompanhava a filha. E chegamos à conclusão, junto com essa escola particular, que adiante ela não conseguiria acompanhar tão bem assim. Então, a Vitória deu uma parada em escolas, nessa escola, e resolveu fazer outras coisas. Às vezes, fez até um curso profissional e quando nós falamos com um profissional da área, ele nos indicou esta escola específica. Após concluir o curso profissionalizante, ela conseguiu emprego e há três anos voltou aos estudos e curso UEJA na Escola Estadual Visconde de Pelotas. Aos 22 anos, Vitória tem suporte de diferentes profissionais, mas a evolução dela passa pela socialização. Na escola particular, ela era muito fechada, ela não se sentia à vontade. E aqui ela conhece todos, ela circula pela escola, ela aproveita bem a sala de aula, gosta de estar aqui. A nossa tentativa é fornecer substrato de conhecimentos e de estrutura para que ela tenha o máximo de independência. Por lei, pessoas com deficiência devem ser matriculadas no ensino regular, com atendimento às necessidades específicas. Na realidade, são poucas as escolas capazes de receber esses alunos. Por isso, instituições que conseguem formar uma equipe de atendimento, assumem esse perfil, o caso da Visconde de Pelotas. Dos 200 alunos, 52 têm algum tipo de deficiência. O esforço para incluir e a qualidade desse trabalho está muito nas mãos dos professores. As dificuldades existem, mas a gente consegue superar se envolvendo com a atividade que a gente acredita. Então, assim, o profissional que trabalha tem que acreditar. Tu não pode pensar assim, ó, ah, eu não sei, não existe o não sei. E a cada dia, assim, ó, tu tem resposta desses alunos. A sala de recursos é com profissionais, trabalha com os profissionais especializados na educação dos alunos especiais. Os professores de sala de aula regular, eles aprendem com a prática, ou fazem cursos de extensão, ou fazem alguns cursos extras por conta própria, para trabalhar com a inclusão. Eu acho que as pessoas têm que acreditar nos profissionais, né? Não procurar nenhum milagre e trabalhar junto com os profissionais. Essa é a solução. Eu acho que a escola é fundamental, para a criança se socializar, para a criança conviver com outras crianças, né? Eu acho que a escola é maravilhosa. E depois do intervalo, saiba como será a virada sustentável de Porto Alegre. E ainda, a tabela de classificação dos clubes que disputam a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. É daqui a pouco. E como a gente prometeu ontem, vamos trazer os resultados da sétima rodada da divisão de acesso do Gaúcho. A partir da oitava rodada, começam os jogos do retorno, que definem quem serão os quatro classificados de cada um dos dois grupos do torneio. Vamos ver aí na tabela. Pelo grupo A, além da vitória do Guarani de Venancio Aires, o Santa Cruz jogou em casa, nos Plátanos, contra o Bagé, mas não conseguiu sair do empate. Situação diferente em Santa Maria, onde o Interzinho goleou o líder Pelotas. Fechando o grupo, amanhã, às quatro horas, o São Gabriel recebe o vice-líder Aimoré, tentando buscar a sua primeira vitória na competição. No grupo B, apenas o União Frederiquense venceu. E, digo olhada, quatro a um sobre o Tupi. Nos outros três jogos, apenas empates. Igrejinha e Esportivo não balançaram as redes, assim como o Brasil de Farroupilha e Ipiranga. Em Passo Fundo, o time da Casa e o Glória marcaram um gol cada um. Na classificação, no grupo A, o Pelotas lidera, mas o Aimoré pode assumir a ponta, caso vença o São Gabriel amanhã. Bagé e Inter, de Santa Maria, completam a zona de classificação. São Gabriel e Santa Cruz estão em último e ainda não venceram. Já no grupo B, Ipiranga e Glória estão na ponta, seguidos do União Frederiquense e do Tupi, de Criciumal. Apenas o Brasil de Farroupilha ainda não conseguiu vencer no grupo. E, nesta manhã, a Sociedade Ípica Porto Alegrense lançou a edição 2018 do The Best Jump. É uma competição que tem início no dia 19 e termina em 22 de abril. Para quem se interessa por hipismo, a entrada é franca. O campeonato reúne cavaleiros e amazonas nacionais e internacionais em diferentes percursos, conforme as categorias dos competidores, altura e idade dos cavalos. O valor total das premiações é de R$ 227 mil. No domingo, dia 22, haverá a final e a entrega do Grande Prêmio Internacional Cidade de Porto Alegre. Então, isso é um motivo que nos orgulha muito, que faz 50 anos que nós realizamos o concurso internacional de salto Cidade de Porto Alegre. A novidade é que teremos aí os principais cavaleiros da América do Sul, não é Argentina, Uruguai, alguns cavaleiros do Peru também, com uma delegação de mais ou menos 40 cavaleiros, né? Que é a maior delegação da América do Sul em todos estes 50 anos de The Best Jump. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril no site bestjump.com.br. O vencedor se qualifica para competir o Mundial de Hipismo, que acontecerá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em setembro. Um ato contra a corrupção aconteceu no final da tarde em Porto Alegre. O protesto marcou a véspera do julgamento no Supremo Tribunal Federal do habeas corpus preventivo em favor do ex-presidente Lula. Ele foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelo Supremo Tribunal Federal da Quarta Região em Porto Alegre. Os manifestantes alertam que rediscutir a prisão após condenação em segunda instância beneficia também outros investigados e condenados por corrupção, além de outros criminosos. E o Panorama fica por aqui. A gente volta amanhã às 7 horas. Fique agora com o debate TVE, que vai tratar do projeto de lei que facilita a venda de produtos de origem animal feitos artesanalmente aqui no país. Uma boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho